Boa tarde a todos, bom dia novamente. Este webinar é sobre abordagens de governação de fronteiras para o combate ao crime organizado sobre o roubo de gado nas fronteiras de África Oriental e no Corno de África. Eu sou a Catherine Lena Kelly, sou professora associada, responsável pela supervisão da pasta de justiça, Estado de Direito e Governação no África Center. Esta é a segunda sessão do nosso tema sobre abordagem de governação de fronteiras. Desde 2020 temos acompanhado este tema relativo ao crime organizado transnacional, com questões sobre as abordagens do ponto de vista militar e as iniciativas de governação nas fronteiras. A série de webinars vai proporcionar várias perspectivas sobre as respostas à violência profissional, ao crime organizado, sobre o abijado, ou seja, roubo de gado. Vamos explorar como o setor de segurança faz a abordagem desta questão, comunicando com as comunidades para a luta contra o crime organizado. Mais informações neste domínio e outros podem ser vistas no site do África Center. Antes de falar mais sobre o tema do webinar hoje, vou passar a palavra ao nosso diretor interino, coronel Daniel Hampton. Boa tarde a todos. Obrigado, Kelly, e a partir daqui dos Estados Unidos, muito obrigado por reservarem este tempo para estar connosco neste programa. Como a doutora Kelly mencionou, o meu nome é Daniel Hampton e eu sou diretor interino do ACSS. Muitos de vocês já estão familiarizados com o África Center, mas para aqueles que ainda só estão connosco pela primeira vez, o África Center foi criado em 1999 para a investigação, programas académicos e troca de ideias, com o objetivo de reforçar a segurança dos cidadãos, reforçando a eficácia e a responsabilidade das instituições africanas e também proporcionando uma plataforma de confiança para o diálogo e catalisar soluções estratégicas. Nós temos três pilares da nossa atuação. Temos os assuntos africanos com seminários e workshops e eventos como o de hoje. Depois também temos a secção de estudos de investigação. Se não conhecem o website, é africacenter.org. Utilizem como recurso, porque encontrarão lá muitas informações e publicações. As matérias são todas descarregáveis em inglês, francês e português. Nós temos gráficos, muitos recursos. africacenter.org, por favor, utilizem. O nosso terceiro pilar é também a secção dos nossos antigos alunos, a comunidade de alunos. E nós mantemos duradouras parcerias com esses antigos alunos. Está ligada ao Africa Center e é parte da família do Africa Center. Esperamos que se mantenham conosco e, por favor, nós podemos proporcionar-lhes todos os recursos que precisarem. E poderão-me perguntar por que este tópico sobre o roubo de gado na África Oriental e no Corno de África. Nós temos distintos oradores que vão falar sobre a questão dessa situação que afeta grande parte das comunidades dessa região. Esse tópico é relevante em todo o continente, desde o Sahel até a fronteira entre a África do Sul e o Lusoto. Doutora Kelly, muito obrigada por organizar este importante evento e passo de novo a palavra. Obrigada, Dan. Antes de apresentar os nossos estimados membros do painel, vou falar mais sobre o webinar. Os objetivos deste webinar são gerar uma discussão ou debate sobre o roubo de gado e outros animais de pasto nas comunidades de pastorícia. E também esperamos fazer uma avaliação das contribuições do setor de segurança quanto à luta contra o crime organizado profissional. E também falar sobre como os atores do setor de segurança podem utilizar quadros e abordagens de governação fronteiriça para abordar o abigiato, ou seja, o roubo de gado e aumentar a segurança dos cidadãos em comunidades contra tradições pastoris. Eu não poderia pensar em melhores apresentadores do que os dois que temos hoje. E vou agora apresentar os oradores. Os oradores vêm de diferentes partes do continente africano e é um prazer tê-los conosco para partilharmos do seu conhecimento. O doutor Canadim Kutu Agade é professor de Relações Internacionais, Estudos de Segurança e Estudos de Paz na Universidade Internacional Americana África no Quênia e fez extensos estudos de investigação no Quênia e na grande região do Corno de África em conflitos, pastoris, armas ligeiras novas, conflitos sobre recursos, os impactos de megaprojetos de desenvolvimento em áreas de pastorícia, terrorismo, criminalidade urbana, empresas de segurança privada e prevenção do crime e da violência, entre outros tópicos. Ele tem várias publicações sobre segurança e esses outros temas e tem vários projetos no África Rural Futura, África Rural Futura, do Collaborative Research Center e ele também colaborou na Escola do Governo do Quênia entre a U.S. e uma universidade em África e a Iniciativa da Sociedade Aberta da África Oriental. E bem-vindo então, doutor Canadim. Temos também o senhor Martin E.U.I. O senhor Martin é coordenador técnico do projeto ENECT e no Instituto de Estudos de Segurança em Pretória na África do Sul. Ele faz estudos de investigação, coordena e gera os cinco observatórios regionais do crime organizado em África, monitoriza as tendências, emite recomendações e fornece formação e assistência técnica. Anteriormente foi investigador principal em matéria de terrorismo, contra-terrorismo e radicalização e extremismo violento em África no Instituto de Estudos de Segurança e também foi oficial de Assuntos Políticos na Organização para a Provisão de Armas Químicas em A.U.I.A. e responsável pela Unidade de Segurança Estratégica da União Africana e pela análise das questões de antiterrorismo. Então, doutor Kennedy e senhor E.U.I., vamos começar com o Martin. Por favor, pode, durante uns seis ou sete minutos, falar sobre a magnitude e as tendências de roubo de gado no corno de África e na África Oriental, assim como em todo o continente, o que indicam os dados e os estudos de investigação da ENECT sobre as vulnerabilidades da região e o potencial de resiliência aos elementos criminosos organizados de roubo de gado. Passo-lhe a palavra. Eu só queria agradecer-lhe, doutora Kelly, pela apresentação e também estou muito feliz por participar nesta sessão, neste seminário com várias pessoas de vários lugares do mundo. E eu sou parte do ENECT, do Instituto de Estudos de Segurança, neste evento do Africa Center. Esta questão de hoje tem sido marginalizada. Isto é, o crime nas áreas rurais é interessante para mim ver como as coisas estão a evoluir. E agora vou tentar responder à sua pergunta. O roubo de gado e de outros animais de pastagem é uma forma de crime abigeto. Se lêem a Bíblia, há um capítulo sobre o roubo de gado que acontece normalmente nas épocas de transumância. O roubo de gado está enraizado na história humana e não se limita a determinada área geográfica. E também não é uma peculiaridade de África, embora o continente tenha visto em recentes tempos uma intensificação do crescimento do roubo de gado em várias formas de criminalidade organizada. Essa convergência tornou este crime um importante crime a combater o uso deliberado de força para roubar gado. É a sua simples definição. A palavra-chave ou a expressão-chave é o roubo de gado forçado. E provavelmente quando eu falo em gado, estou a referir-me a todos os animais de pastagem, animais domesticados. A organização de alimentos, a FAO, define como animais domesticados, independentemente da sua criação. E os pequenos quadrúpedes, até insetos e larvas, tudo isso é a definição da FAO. Podem consultar essa definição, embora haja algumas nuances. O roubo de gado ou de animais domésticos tem várias facetas. E o roubo de gado não, nem sempre, isto é o levar do gado de um lugar para o outro, nem sempre envolve roubo. Mas o roubo de gado está espalhado em toda a África, afetando quase todos os países no continente. A República Central Africana, Shahad, Costa Marfim, Gana, Quênia, Lesotho, Malagascar, Momale, Niger, Nigéria, Somália, África do Sul, Sul do Sudão, Tanzânia e Uganda. São os países onde são os países principais para o combate do roubo de gado em África. Dado a grande demanda para a carne, o roubo de gado tem se tornado um dos mercados de mais lucro no continente, de bilhões de dólares, comparável com o contrabando de drogas, de pessoas, de vida silvestre, de armas e de outros tipos de crime organizado. No Quênia, estima-se que vale acima de 3 bilhões de shillings, 30 milhões de dólares. A Nigéria, a luta entre os agricultores e os pastoralistas envolvem bilhões de dólares anualmente. Na média de 500 incidentes por ano, são roubados cada dia. O impacto econômico por ano chega acima de 1 bilhão de runs, acima de 80 milhões de dólares. Centenas de milhares de pessoas nesses países são forçados a viver na pobreza como resultado do roubo de gados. A devastação humanitária também tem sido geral, acima de... 80 mil, 8 mil, perdão, tem óbitos, tem sido resultado desses problemas, especialmente no sul do Sudão. Acima de 50 mil na região do Sudão, na região do Darfur. Uma média de 60 fazendeiros falecem no sul, na África do Sul, devido a esse crime. E tem deslocado centenas de milhares de pessoas. É um dos principais obstáculos aos esforços da África para alcançar os objetivos do milênio, especialmente aqueles relacionados à educação e pobreza. A origem do roubo de gado é desconhecido. A questão chegou à atenção uns anos atrás em Swalengon, na África do Sul, quando o povo Kwakwa queixou-se sobre os colonos holandeses que foram atrás do seu gado. O problema continuou através do período colonial e foi perpetuado pelos colonos. E através dessa área colonial, o roubo de gado continuou-se no Quênia, com acima de 1.500 casos, em 1955 e em 1962. Os colonos ingleses falavam-se que era um esporte dos jovens. Mas Quênia e a África do Sul foram dos primeiros países a implementarem legislação para combater o roubo de gado. A lei do Quênia contra o roubo de gado foi estabelecida em 1953 e o da África do Sul em 1954. Antes da década de 1970, o roubo de gado foi conduzido com facas, machetes, arco e flecha e outras armas rudimentares. E o propósito era para o consumo local. Algumas comunidades no corno da África requeriam que o marido roubasse o gado para sua mulher no momento do casamento. Depois, em Etiópia, foi sancionado pelas comunidades como crime legítimo para a redistribuição de riqueza, como o gravodo, o poder. Vingança também foi utilizado como meios de vingança, gravado, e retribuição. Represália também foi um método de represália nessas comunidades. É a moeda dessas áreas. Como se fosse a moeda dessas áreas, o gado nessas comunidades. para entender a gravidade. Imagina o roubo ou a invasão para roubar os gados. É como se roubasse um banco. O modus operandi desses roubos de gado em África tem se transformado. Do nosso entendimento anterior, tem havido uma mudança de um crime de subsistência a um crime de megacomércio. Um grande número de eventos ocorreram no final da década de 70 que começaram a modificar a dinâmica e as tendências do roubo de gado em África. A revolução do Irã, em 79, que levaram ao poder o Ayatollah Khomeini e a guerra soviética no Irã, espalharam o movimento islâmico e começaram a usar armamentos modernos providos pelos estados e financiados pelos estados. O roubo de gado se tornou mais ativo, mais dinâmico. Na África Oriental, o poder do Idi Amin contribuiu ao problema. Houve uma concentração de armas nessa região e se tornou uma fonte para o mercado negro. O povo marteneco da área de Karamajor, da Uganda, invadiram os quartéis do Idi Amin e roubaram armas, inclusive AK-47s e outras armas automáticas que entraram no mercado negro da região e foram utilizados para o roubo de gados. O roubo de gado, desde a introdução do AK-47, continuou a evoluir e afetou o panorama do fenômeno. Para concluir, ao longo das últimas três décadas, grandes transformações têm ocorrido na indústria de roubo de gados. Primeiro, a diversificação da posse de gados, que era monopolizado por certos grupos étnicos na África Ocidental e Central. Certos grupos monopolizaram os gados no leste e no corno. As tribos como Maasai, Samburo, Oco, Tucana, Popusa, Inyangato, Di e Dodot são conhecidos por serem pastores de gados. Os barbers, em Mauritânia, dominaram a indústria, enquanto na África Ocidental, o cacoas têm sido os principais provedores de gado. A diversificação da posse para incluir os assentadores mais humanos tem tornado cada vez mais difícil rastrear os roubos. Outra mudança importante é a proximidade desses gados às áreas urbanas. Temos verificado, então, essa proximidade do gado às áreas urbanas, que era uma situação que não existia antes. Além do mais, os pastores estão cada vez mais sedentários, menos nomádicos e estão envolvendo-se na agricultura sedentária. E os vagões têm revolucionado a capacidade dos invasores, dos ladrões a executarem os seus crimes. Martim, eu sei que há muita informação que o Enact, que o grupo Enact tem sobre isso. Você pode, então, nos dar mais uma palavra sobre isso? Eu quero garantir que tenhamos tempo. Se puder falar um pouco sobre isso, depois passaremos a palavra para o Kennedy. Outros fatores catalíticos na transformação do roubo de gado incluem políticas de terras e redistribuição, mudanças climáticas, a frequência de secas, que têm piorado a crise e têm limitado a quantidade de terras. Os problemas entre os pastores têm agravado os problemas de etnias, têm aumentado o terrorismo e outros tipos de crime, e problemas de crime organizado envolvendo o roubo de gado. Muito obrigado. Muito obrigada por ter dado uma perspectiva histórica sobre a evolução desse tipo de crime, especialmente frisando como evoluiu de uma prática de subsistência a algo mais profissionalizado, envolvendo elementos criminosos. O doutor Kennedy vai falar mais sobre esse fenômeno. O doutor Kennedy, eu sei que você tem muito conhecimento como Martin. Você poderia passar uns seis ou sete minutos para descrever as tendências recentes dos elementos criminosos organizados do roubo de gado na África Oriental, diferenciando esses elementos das práticas e tradições pastoris mais amplas. Por outras palavras, quais são as tendências atuais nas áreas fronteiriças, no Quínia e arredores? E quais são algumas das formas como o roubo de gado afeta os diferentes membros das comunidades fronteiriças e pastoris? A palavra é sua, doutor Makuta. Muito obrigado, Kelly, e a universidade por me dar essa oportunidade de partilhar e falar sobre o roubo de gado e o que está se passando nas áreas fronteiriças. Mas para os participantes, eu queria dizer caribbo, que quer dizer bem-vindos. Primeiro, gostaria de mostrar aos participantes um mapa que fizemos, que demonstra dinâmica no Quênia e na região, aqui temos um mapa de Caramoja, uma vista aérea de Caramoja, numa época após as chuvas. Uma das características dessa área é que há muita seca nessa área. A área sofre de mudanças climáticas que têm implicações sobre o roubo de gado. e vou falar mais sobre esse fenômeno depois. Ron, próxima fotografia. Aqui é como a área se vê agora. Dessa vista aérea, essas são lares, são casas. Vê-se como estão construídas. Isso dá uma ideia da insegurança das paredes. E se chegar um ladrão de gados, eles vão ter problemas ao roubar. Agora, aqui apresentamos a dinâmica que existe do lado nordeste. Podem ver vermelho e as outras cores. No lado oeste, vemos uma dinâmica com o Al-Shabaab. Onde estão os outros pontos, temos conflitos entre comunidades. E quando falamos disso, queremos dizer ataques para roubo de gado. Estes são os Caramoja, os Turcana. Vemos no Quênia e no Sudão do Sul, nessa área fronteiriça, onde estão os pontos grandes que indicam os conflitos entre comunidades e que levam ao roubo de gado. Na fronteira entre o Quênia e o Uganda, podem ver ao longo da fronteira os vários pontos que indicam os roubos de gado, os ataques para roubo de gado. E também na Tanzânia, vemos mais alguns outros pontos com esses movimentos de roubo de gado. vemos conflitos entre comunidades e esses roubos de gado. Então, vou falar sobre as tendências. Quanto a essas tendências de roubo de gado, há quatro fases. A primeira é aquela que eu chamo de tradicional. Essa fase tradicional foi equilibrada sem violência. Nessa primeira fase, essas incursões são feitas sem violência. Foi uma prática que existiu desde há centenas de anos. Essa forma de vida com o roubo de gado era muito comum nessa época e tinha a ver com a hereditariedade e com a mobilidade. Isso quer dizer que os pastores tinham que transportar o gado ou levar o gado de um lugar para o outro. E o governo colonial foi muito bom nesse aspecto porque, tendo tomado as terras, reservou algumas áreas dessas terras para os pastores, falando de estratégia. Em terceiro, fase 3, foi uma distribuição de riqueza. Depois das fases anteriores, foi uma substituição do gado que tinha morrido. Isso durante a seca, houve uma redistribuição dos bens. Havia esse sistema. E, em quarto lugar, outra estratégia para o homem se poder casar, tinha que pagar 20 a 200 cabeças de gado. E onde é que ele ia buscar esse gado? Então, passamos de uma situação de equilíbrio e não violenta para uma militarizada, como o Martin mencionou, com a utilização de AK-47. Isso foi caracterizada pela utilização dessas armas. e quando o governo da Tanzânia entrou no Uganda para defender as suas terras. E o Amin deixou todos os quartéis e foram vandalizados. Isso permitiu aos Karimajom vender armas a toda essa região. E a fase número 2, ou militarizada, caracterizou-se por conflitos regionais desde os anos de 1970. Isso, um remanescente da Guerra Fria, as armas ficaram nas armas de civis e essas armas estão a ser utilizadas nessas operações de roubo de gado. Daí, uma grande proliferação de armas nessa região. E vimos duas dimensões. Devido à segurança não adequada nessas áreas, essas áreas foram marginalizadas e, de acordo com o governo colonial, não havia nada a obter dessas áreas, por isso, não lhes era fornecida segurança. O governo pós-colonial começou a proteger essas áreas, mas apenas através de milícias com a distribuição de armas à população civil. Daí, a proliferação de armas na região. E a quarta característica tem sido o desarmamento. Faz-se o desarmamento, mas não se trata da parte da procura, a procura de armas ou a procura de gado. As vacas, isto é, o gado, constitui a moeda de troca. É como um caixa automático. E vemos que o equilíbrio tradicional sem violência passou a outro sistema fortemente militarizado com a utilização de metralhadoras. E passou-se a uma comercialização, a dinâmica de mercado penetrou nessa área. Agora entra dinheiro nessas áreas e há o comércio de armas. e começamos a ver a emergência dos warlords, os senhores da guerra. E acontecem várias incursões para roubo de gado e uma vez o gado capturado, a carne é transportada para os mercados. As características do sistema comercializado são... Por exemplo, tem ramificações como os jovens que não estão a frequentar a estrada, não têm emprego e utilizam essas armas e colocam-se ao longo das estradas e forçam as pessoas a darem-lhes dinheiro. Isso leva às atividades criminais. Agora temos um sistema de comercialização com a modernização dos jovens. Estão, portanto, a intervir nesse aspecto. O último caso é a devolução e desenvolvimento. desde 2013 nós vimos o Cânia evoluir constituindo-se em 47 condados, ou seja, comarcas ou divisões administrativas. na fase seguinte eu vou falar então sobre esta devolução do poder, descentralização do poder e isso tem a ver também com eleições, com contagem de votos. Temos... Vimos agora as estradas, exploração de minerais e territorialização. vimos os conflitos nas fronteiras devido à existência desses recursos minerais e recursos naturais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu quero que vejam a complexidade. Havia um sistema tradicional que ainda existe depois incursões e primeiro tínhamos um sistema de elders ou de anciãos. Depois passou-se agora ao desenvolvimento, ao comércio e a atuação de grupos criminosos organizados. Tem que haver uma governança para se resolver isso. Ótimo! Esta é... Isto complementou a análise que o outro palestrante fez. agora que já estabelecemos ou falamos sobre a dinâmica em curso, vamos falar sobre as soluções especialmente relacionadas com a governação fronteiriça. E eu vou agora olhar para as perguntas que enviei. Doutor Kennedy, agora, por favor, em seis ou sete minutos, resumidamente, falar sobre o seguinte, concluiu recentemente um estudo sobre o roubo de gado e as suas implicações de segurança na localidade de West Pocot, no Cânia. Pode dizer-nos o que é que concluiu desse estudo de caso a implicação das incursões para roubo de gado e as implicações na governação de fronteiras. Por favor, pergunta para se pode comprimir ou resumir ao máximo a sua resposta. Por favor, temos várias perguntas no chat e queremos voltar a isso depois da sua resposta. Pode falar-nos então sobre o estudo de caso e as implicações sobre governação. Este é o mapa de Kermos Pocot. Pocot faz parte da aglomeração ou aglomerado de... E aqui os pontos vermelhos mostram a dinâmica dos conflitos nessas áreas. As incursões para roubo de gado em West Pocot, 9.100 e tal quilómetros quadrados e 600.000 habitantes aproximadamente e Pocot vai desde Uganda até ao condado ou municipalidade de Boringo. Então está na fronteira entre o Quênia e o Uganda. Pocot está dividido em duas partes. A maioria da população pratica agricultura, mas também temos as terras baixas em que a pastorícia é a principal atividade. Quanto à dinâmica dos conflitos, ao falarmos com as pessoas, a população, todos são da opinião que o roubo de gado diminuiu ao longo dos anos. Porquê? Devido ao desenvolvimento e à consolidação da paz também. Mas houve também apenas alguns conflitos entre os Pocot e outras comunidades. As grandes incursões de gado reduziram-se a um pequeno número de pessoas que fazem roubo de gado para venda da carne nos mercados. E isso é levado a fatores como necessidade de dinheiro e atividade das jovens que vendem a carne nos mercados e também há a questão de vingança que isso já vem de tempos imemoriais. Há as equipas de segurança que também sofreram o impacto da Covid. Falamos então da dinâmica das armas. Isso é muito interessante. Uma das dinâmicas em termos de armas é que há armas que vieram do conflito recente na Etiópia. Entre os Sambúrios Turcana essas armas foram canalizadas para o West Pocot. Depois no Sudão do Sul via tribos dessa área Maracotu e as armas vêm então do Uganda para West Pocot e em seguida passam para Maracot e depois para Pocot. Aí as armas são vendidas aos Maracotus. Isso é muito interessante. O que acontece é que nessa área encontram-se as capas entre 150 mil por ano 700 e 700 dólares a mil dólares cada arma e G3 que custa entre 3 mil a 9 mil 250 a 300 mil dólares. Por isso vem nesse mercado o comércio de carne mas também de armas num valor de até 110 shillings shillings canianos cada arma. o CDF é um fundo de desenvolvimento que foi dado aos parlamentares locais mas parece que é atualizado para a compra de armas. Quais são as intervenções de segurança? Porque em 2007 resolveram escutar as ideias dos pesquisadores os investigadores e resolveram basicamente se quiser resolver o problema de roubo de gado disseram que a segurança deveria ser primeiro e dissemos depois que o desenvolvimento poderia resolver e que cada 20 quilômetros na fronteira deveria haver uma base militar e que basicamente isso sim reduziu o problema das armas a entrar no Quênia isso não tem resolvido inteiro o problema mas sim reduziu o problema da entrada de armas desde 2019 tem havido desarmamento na região o governo o governo desarmou 3 mil QPRs e conforme a comunidade isso reduziu o problema do conflito porque muitos desses estavam envolvidos no roubo de gado mas existe também o desarmamento de várias comunidades dessa área e quando há um desarmamento isso força as comunidades a serem acalmarem-se e isso tem aumentado o silêncio sobre a presença de armas e as comunidades estão a dizer olha não há armas aqui eles estão querendo manter tudo no sigilo quanto à segurança primeiro tem havido uma rápida uma unidade de defesa rápida que estão a executar essas esses desarmamentos e um oficial chamado Salê está a conseguir armas ele faz ele senta com você 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 toma um chá e ele fala olha estou aqui para pegar a sua arma e ele consegue desarmar as comunidades sem sem agressão mas a pergunta é dado o fato de que a segurança está a ir de lado a lado isso é sustentável ou não é uma pergunta que devemos apresentar outra história que é interessante nas fronteiras quando se vê as fronteiras do Pocote e Tocana se pudermos ver aqui o Boringo essa fronteira o que tem se passado é que quando formos a unidade de defesa rápida um dos impactos sobre região tem sido defesa agressiva e estão a ser encorajados por seus comandantes a adotar um órfão que resulta dessas agressões eles adotam os órfãos e podemos pensar em programas como esse e isso estimula diálogo os oficiais de segurança estavam a dizer que precisam implementar diálogo e diplomacia porque existem armas em toda parte se então o diálogo se tornou essencial como a diplomacia também e quanto a política é importante pensarmos em prestar aos oficiais capacidades de diálogo e resolução de conflitos isso precisa ser implementado entre as forças de segurança eu posso lhe dar mais 30 segundos para encerrar vamos ter que passar por aqui para abrir para passar a palavra para aqueles que querem apresentar perguntas uma palavra final o que eu posso dizer é que devido a consolidação da paz e desenvolvimento tem havido muitas transformações precisamos lembrar que segurança é primordial a partir do momento que as pessoas têm segurança e desenvolvimento não existe mais motivo para a arma e caso contrário haverá uma corrida para armas e cada comunidade vai querer armas para se defender isso foi muito importante uma discussão muito importante sobre a importância ou papel do tráfico de armas e os elementos criminosos no âmbito desse fenômeno você pode dizer que o desarmamento não é o suficiente que há consequências econômicas e políticas na implementação simplesmente desses projetos precisamos de elementos de governação de desenvolvimento desenvolvimento das comunidades para apoiar essas comunidades são ideias muito importantes com base no seu estudo no seu excelente estudo mais um uma observação sem a munição sem balas a munição as armas são inúteis nos ao longo das últimas décadas os governos regionais têm os seus próprios seus próprios depósitos de armas o que pode ser feito sem a munição a arma é inútil não podemos deixar com que isso seja roubado vamos voltar para os comentários Martins se você puder falar sobre outro aspecto você pode descrever o protocolo de Mossugo que foi adotado pelos chefes de polícia e os seus ministros em 2021 e como que esse protocolo pode se enquadrar nas abordagens da estratégia da união africana talvez uns seis ou sete minutos para falar sobre isso e depois passaremos para a palavra para as perguntas e respostas o Martins está conosco Martins eu acho que ele teve problema com conexão bem vou fazer o possível para resumir eu sei e eu não quero falar em nome do projeto ENEC mas eu tenho seguido esse fenômeno eu acho que muitos têm seguido alguns dos desenvolvimentos recentes sobre o protocolo e o protocolo Mossugo foi assinado por vários estados da África Oriental e do Corno em 2008 foi um protocolo para lidar com o problema de roubo de gado e elementos criminosos na região verificamos que a organização de chefes de polícia estão trabalhando com os países membros na região para atualizar esse protocolo especialmente para que o protocolo sirva os propósitos do combate a esse fenômeno verificamos recentemente alguns desenvolvimentos de política quanto a organização dos chefes de polícia temos alguns representantes da Interpol aqui conosco e eles puderam promover essa colaboração e para atualizar as diversas fases que do qual falamos esse é um desenvolvimento muito animador também nós todos estamos à disposição para falar mais sobre isso e acredito que há uma colaboração policial um mecanismo para uma colaboração policial estamos agora a tentar implementar na região esse instrumento há também a questão de ratificação do protocolo assim mais implementação poderá ocorrer na frente legal é uma ferramenta muito importante essa uma de vários na nossa caixa de ferramenta para lidar com o problema de roubo de gado nós temos o senhor Dioguma que tem escrito um trabalho muito importante que o protocolo original foi ratificado somente pela Uganda não houve muita implementação coordenada dos princípios no início mas com a atualização esperamos que já que todos os países outros países ratifiquem que podemos ter intervenções mais localizadas que são sensíveis a esses desenvolvimentos e a governação e que a polícia através da região possa agir de maneira mais integrada e com respeito a essas dinâmicas esse é um resumo pena que o Martim não esteja aqui para nos ajudar a resumir mas essa seria essa seria um aspecto do nosso da caixa de ferramentas outro ferramenta que requer mais mais estudo é como utilizar as estratégias da União Africana para governação melhorada é uma estratégia que surgiu em 2020 como que a gestão integrada de fronteiriça pode ser utilizada no condado de Porcote ou no nível regional aí há cinco pilares da estratégia de governação alguns lidam com questões de governação a nível local a subsistência educação esses são os desencadeadores dessas questões de segurança estamos todos a tentar trabalhar e responder a essas há também pilares relacionados a demarcação das fronteiras a lidar com a dinâmica política que podem afetar o fluxo de armas ou a migração de pastores e o ponto até o qual os países possam realizar patrulhas conjuntas não posso dizer que eu sou especialista na área temos o doutor Kennedy que possa responder a minha reagir a meu resumo e depois iremos para perguntas e respostas porque temos muitas doutor Kennedy o senhor poderá reagir a minha ao meu resumo talvez o senhor tenha algo a acrescentar acredito que você resumiu muito bem eu talvez acrescentaria eu acho que alguém levantou essa questão essa questão da Uganda alguém perguntou sobre a situação atual no Karamoja sim está certa uma uma questão que achamos é que a situação está a mudar ali as comunidades não estão certas de que as comunidades estão a temer porque Karamoja e Pocot tinha dois milhões de cabeças de gado em Karamoja e eles estão a temer estão com medo estamos a verificar cada vez mais assaltos cada vez mais roubos e talvez Kenia precise pensar em implementar mais segurança em suas fronteiras e assim podem reduzir o fluxo de armas Eu sei que isso tem sido feito com a ajuda do Banco Mundial o Banco Mundial tem projetos sobre gestão fronteiriça por exemplo em Massabito eles têm uma área fronteiriça em que os bens as mercadorias chegam é um ponto único de gestão fronteiriça está a ser executado de maneira que se for bem feito isso poderá reduzir o fluxo de armas e também o roubo de gado mas você resumiu tudo obrigado doutora Kennedy então agora nos próximos 15 minutos ou assim vamos ver quais são os comentários e perguntas do público o Martin assim que se juntar a nós de novo também vai responder mas entretanto eu queria passar às perguntas e respostas temos muitas perguntas cada um dos antigos alunos do Africa Center é bom tê-los aqui temos também pessoas da nossa organização e da IGAD e da Interpol e alguns dos antigos alunos do Africa Center que frequentaram um curso de duas semanas nos Estados Unidos e então nós damos as boas-vindas para este seminário Dr. Kennedy duas ou três perguntas para si uma delas é de um colega seu com quem trabalhou antes é muito interessante ver o envolvimento do al-shabab no roubo de gado há alguns indícios que as atividades ligadas a essa atividade afetam também o Sahel e alguém dessa região temos as instituições que lidam com anti branqueamento de capitais e queria acrescentar mais uma ou duas perguntas à lista pode falar mais sobre a politização do roubo de gado no Quênia quando os incidentes acontecem antes das eleições isso também tem um efeito nessas áreas fronteiriças como é que a política fica envolvida nisso e há medidas de política que possam mitigar os conflitos e finalmente de outro participante há um sistema em evolução de militarização para proteger o gado à medida que o gado passa de uma região para outra que é de uma área da África Central e também os conflitos entre pastores e agricultoras como são abordados os desafios relacionados com esses conflitos quando há a travessia de fronteiras três perguntas então vamos responder primeiro estas três perguntas e depois uma outra ronda doutor Kennedy muito obrigado a primeira pergunta o al-shabab e o seu envolvimento no roubo de gado eu não vi não vimos nenhuma comprovação de que haja roubo e incursão para roubo de gado pelo al-shabab mas como mostrei no mapa há conflitos entre comunidades então não está claro se o al-shabab também está envolvido nisso mas em termos de armas sabemos que as armas têm estado a ser introduzidas nessa região e há possibilidade de que algumas das armas utilizadas provavelmente estão a ser vendidas ou distribuídas a esses combatentes jovens contudo há uma dinâmica mas não se trata de al-shabab nessa região há uma tendência emergente é que é o uso de armas em carrinhas de caixa aberta isso está ligado a questões territoriais e também de recursos hídricos de acesso a água quanto às incursões para roubo de gado no Quênia obrigado por fazer essa pergunta há emergência da elite local nesse roubo de gado e isso começou por volta de 1979 e parece ter aumentado ontem eu estava a falar com algumas pessoas em Isiolo no Quênia e estava a acontecer que alguns dos políticos estavam a participar neste esquema de comércio da carne de gado que estava a ser transportada para os mercados temos provas as comunidades acham que estão vulneráveis porque os políticos estão lá a fazer um suborno a suborná-los a dizerem que se não lhes darem votos eles não vão protegê-los e alguns desses políticos foram apanhados também com armas e é dessa forma como os políticos e as elites locais entraram nesse esquema de roubo de gado também para ajudar as suas campanhas e ganharem votos isso é uma questão de governação tem que haver vontade política dentro de África os africanos têm que deixar de ver os seus líderes a perpetuar os crimes e a não dizer nada quando a lei é aplicada cada um aplica a lei à sua maneira e essa é uma lei pervertida daí a marginalização de um grupo isso é muito perigoso porque no momento em que um Estado arma uma comunidade isso leva uma pequena corrida às armas dentro das comunidades em que cada comunidade quer pôr as suas mãos nos últimos modelos de armas vendidas no mercado se o governo não tiver cuidado isso é exatamente aquilo que vai acontecer e dado o facto que a região está cheia de conflitos e as armas vão passar de uma área para a outra e os governos têm que parar esse movimento de áreas passam às vezes de uma área beligerante para uma insegura e se eu perguntaria quanto às instituições responsáveis pela responsabilização das autoridades isso depende do contexto também e da dinâmica de cada lugar mas há perguntas e reflexões também sobre isso eu creio que o Martin voltou é ótimo que ele tenha conseguido voltar à sessão está aqui precisa ativar o microfone bem-vindo muito obrigado lamento que o perdemos mas eu fiz um resumo sobre o que ia dizer mas eu queria fazer a pergunta uma pergunta para os nossos antigos alunos houve algo que o doutor Kennedy disse pode falarmos sobre a estratégia da União Africana para a governação fronteiriça mas pensando nas ferramentas de que dispõem os e dado a profissionalização do crime organizado pode dar-nos um resumo sobre a estratégia de governação fronteiriça da União Africana temos cinco pilares na estratégia para a governação fronteiriça como prevenção e resolução de conflitos e ameaças terroristas e também o desenvolvimento e a participação das comunidades fronteiriças onde é que vê as respostas também tinha uma pergunta sobre como o setor privado as empresas privadas eles têm um papel a desempenhar além do estado vamos ouvir o Martin primeiro e depois o doutor Kennedy Martin por favor muito obrigado Kat lamento mais uma vez que tenha havido alguns problemas técnicos que interromperam a minha participação sem problema eu espero que não tenha perdido muito na realidade a adoção do protocolo de Mifugo e da estratégia da União Africana complementam um ao outro há os cinco pilares a ter em consideração que são previstos no protocolo há essa complementação por exemplo o pilar 3 sobre mobilidade migração e facilitação o Mifugo protocolo trata do movimento entre essas áreas fronteiriças e a estratégia descreve eloquentemente o facto de que a maior cooperação nas fronteiras é crucial para a integração da região e por isso para a cooperação internacional já vemos que o protocolo avança isso com a colaboração protegendo as fronteiras e proporcionando segurança para prevenir esse roubo de gado e não é só roubo de gado também tem a ver com o crime organizado tais como tráfico de drogas e tráfico de seres humanos e de armas tudo isso são crimes complexos e muito perigosos quando os estados colaboram em termos do protocolo domifugo estarão a implementar o instrumento da união africana embora a estratégia da união africana tenha sido introduzida antes em 2008 a estratégia da união africana em 2020 mas são muito semelhantes esses instrumentos e complementam um ou outro algumas das coisas que eu destaquei em relação à convenção isto é o protocolo em si o artigo 5 prevê sanções para as violações como vai ser criminalizado a incursão para roubo de gado e a venda nos mercados da carne desse gado e depois temos algo que os países tenham a legislação necessária e um mecanismo para implementarem e porem em prática o protocolo isso está harmonizado com a estratégia da união africana quanto ao pilar 4 sobre a gestão fronteiriça isso está no protocolo domifugo fala também sobre a delimitação de fronteiras eu acredito que o me fulgo também reforça a segurança nos outros países da região com essa cooperação e para que esse instrumento possa reforçar a resiliência tem que haver os quadros institucionais tudo isso está previsto no protocolo então realmente uma coisa coaduna-se com a outra ótimo foram muito boas observações e esse quadro dentro da estratégia doutor Kennedy você tem alguma ideia com respeito a essas duas perguntas especialmente o papel do setor privado sim quando quando nós olhamos para a década dos 90 e as políticas estruturais de ajuste um dos fatores que a política de ajuste estrutural permitia era que as entidades privadas fossem essas áreas para desenvolver as áreas mas ninguém ia porque eram áreas remotas não haviam estradas e então perguntava-se quais setores privados iriam para essas áreas mesmo investimento tem sido obstruído porque não se pode ir para essas áreas quando se fala do privado qual privado nos perguntamos o objetivo de uma empresa é lucrar se não for lucrar o qual o motivo então precisamos pensar sobre o como eles vão ganhar o seu dinheiro quando imaginamos porque eles iriam para essas regiões precisamos pensar bem o que precisa ser examinado é que a única a única coisa viável nessas áreas do ponto de vista econômico é a pecuária porque nós como governo e Tanzânia e Tanzânia é um dos países um dos países mais importantes do ponto de vista pecuária porque não encorajamos a carne como indústria e assim podemos ajudar as áreas a desenvolver a desenvolver e assegurar o que estão a fazer estão a contribuir ao seu benefício precisamos alterar as estratégias e deixa eu contar uma história porque alguém perguntou estavam a dizer que estavam em Baringo em março eu rastreei acima de quatro mil cabeças de gado de Diaty a Tango Bay esses esse gado puderam passar de Tianti trezentos quilômetros para Carita Carita se encontra em Uganda eu pude rastrear o gado até Tarita agora ninguém os atacou ninguém fez incursão ou roubou Baringo é uma questão diferente então é uma questão de recursos naturais precisamos ter cuidado também quando diferenciamos entre as elites a demanda por parte das elites para recursos naturais e porque o roubo de gado às vezes surge como o roubo é utilizado para eliminar as pessoas das áreas onde essas pessoas estão a exigir terras temos que ter muito cuidado em diferenciar o roubo de gado e a busca de terras se eu puder se me permite falar um pouco sobre essa questão sobre o papel do setor privado que eu acho que surge no protocolo de uma maneira muito nítida por exemplo o artigo 18 do protocolo dirige-se ao empoderamento das comunidades e a ideia é que eles ameaçam dizem que a ameaça do roubo de gado é demasiadamente grande para um só estado lidar com ela estamos a falar do desenvolvimento dessas áreas e as inovações estão nas mãos do setor privado e não só do governo a colaboração com o setor privado pode ajudar a introduzir inovações quais são as melhores ideias portanto para envolver o setor privado e assim monitorar e rastrear essas soluções falamos da melhoria de estruturas administrativas e melhorar as comunidades e aprimorar a comunidade os pastores não são do governo eles são setor privado mas se estiverem nas áreas urbanas nós podemos ajudá-los eles estão a lidar com economias locais que são que é o gado o setor privado portanto tem um papel chave a desempenhar em termos de tecnologia inovação tudo o que precisamos para proporcionar segurança o aspecto de prevenir e o roubo de gado a responsabilidade nas mãos de toda a sociedade toda a comunidade o setor privado e todos os intervenientes muito obrigado por abordar essa questão tivemos suas perguntas sobre as tecnologias emergentes microchips para rastrear o movimento do gado isso pode fazer parte das soluções multissetoriais é com muita tristeza que digo que já passamos o tempo esses webinars são muito curtos mas nós espero que possamos continuar o diálogo após o webinar encorajo a todos não podemos responder todas as suas perguntas mas talvez uma parcela significativa podemos além do trabalho que realizamos para apoiar no Africa Center esperamos ouvir o seu feedback para melhorar o nosso trabalho e produzir mais webinars adicionais e mecanismos para apoiar o seu trabalho nessas áreas muito obrigada muito obrigado Dr. Makoto Dr. Makoto e Dr. Ewi Kennedy e Martin por suas excelentes presentações e nos ajudar a aprofundar com base na evidência e nos dados que foram arrecadados esperamos que através da análise do problema podemos melhorar a compreensão de todos sobre esse problema e muito obrigado por terem apresentado evidência sobre o que está a funcionar no Quênia e em outras áreas e em outras partes e a falar sobre as últimas políticas e os últimos protocolos ratificados pelos países da África Oriental e no Corno da África e a falar sobre como isso se aplica a estruturas mais amplas no sentido de respostas de múltiplos setores espero podermos continuar essas discussões online e agradeço a todos por sua participação os novos ex-alunos e os antigos ex-alunos muito obrigado e até a próxima tchau